Duas instituições privadas de ensino superior que fecharam suas portas. Milhares de alunos com grandes dificuldades para terem acesso a documentos como o histórico escolar, emenda das disciplinas e até mesmo diplomas. O problema pode parecer pontual, mas revela a necessidade de maior atenção às informações e documentações do ensino formal no Brasil. Todo curso de ensino formal, como o ensino fundamental, médio ou superior, é um direito de todo brasileiro. Ou seja, se é um direito, também é uma obrigação do Estado. Mesmo instituições privadas de ensino só podem funcionar a partir do registro e autorização do Ministério da Educação. Trata-se de uma concessão pública. Então, devem seguir normas e regulamentações que o Estado brasileiro determina para garantir a qualidade do ensino. Ao mesmo tempo, é responsabilidade do Ministério da Educação acompanhar se tudo está acontecendo como deveria. Cargo horário, grade de disciplinas, currículo dos professores, notas, certificados e outras informações relevantes. E tudo documentado, armazenado e organizado para que sejam informações de fácil consulta. Isso garante também que qualquer aluno possa sair de uma escola ou faculdade e entrar em outra, sem perder as disciplinas que já cursou. Em Curitiba, após o fechamento da FACEL e da FANAC, o Ministério da Educação recorreu à Universidade Federal do Paraná para promover a guarda, a manutenção e o tratamento do acervo acadêmico. O projeto aqui demonstra para a gente a atuação de uma área específica, científica, muito séria, que é a arquivologia. E ela vai nos ensinar como lidar com esses documentos, do valor probatório desses documentos, da autenticidade desses documentos, entendendo sempre que esses documentos estão numa dinâmica institucional e eles representam uma ação daquela organização. Por trás do documento tem uma ação, um desejo da instituição, tem uma pessoa. Então, cada papel que está aqui, ele representa o direito de um aluno de comprovar que ele cursou algo naquela universidade, que ele tem direito a ser reconhecido em determinada profissão. Em complemento à atividade prática de guarda e tratamento do acervo, os pesquisadores da UFPR iniciaram um grande projeto de pesquisa científica com o objetivo de contribuir com a gestão da informação de documentos acadêmicos. Desde o início, o departamento, o DECIG, se preocupou em ir além de uma simples prestação de serviço ou de uma ação extensionista. Então, a gente procurou propor, por meio do projeto de pesquisa, uma forma de contribuir também, tanto conceitualmente, quanto a partir dos produtos e projetos e processos que podem ser melhorados por meio da investigação nesse projeto de pesquisa. Então, a gente propôs diversos projetos de pesquisa, alinhado a um projeto de pesquisa mais amplo, relacionado à gestão de documentos e gestão da informação, nos seus aspectos interdisciplinares, nos seus aspectos teóricos e também aplicados, para justamente trazer a contribuição da ciência, do conhecimento científico, para propor soluções para problemas que a gente vê que não é só esse, não é um caso isolado, mas que isso está acontecendo em todo o Brasil. O diagnóstico é claro. Apesar da existência de normativas para os arquivos das instituições de ensino, a ausência de fiscalizações nesse sentido e o despreparo de algumas instituições podem resultar em prejuízos para os seus alunos. Naturalmente, no campo dos arquivos, nós temos leis que nos dão orientações de como as coisas devem ser feitas. Nós temos um conselho, por exemplo, o Conselho Nacional de Arquivos, que é o CONARC, vinculado ao Arquivo Nacional, que também trabalha para a construção de instrumentos e orientações técnicas por parte das instituições. Mas, a rigor e na prática, o que nós observamos de muitas instituições, sobretudo as instituições privadas menores, é um dado que é muito sintomático. Quer dizer, no momento que essas duas instituições são descredenciadas, a FACEL e a FANAC, cujos seus acervos estão hoje aqui na UFPR e é o nosso objeto de trabalho nesse projeto, para mim, particularmente, isso significa um sintoma. É um sintoma de como as instituições, muitas vezes, são autorizadas a criarem os seus cursos e, consequentemente, também um sintoma de como essas instituições não têm agido com responsabilidade sobre a sua documentação. Porque esse caso é emblemático nesse sentido. As instituições foram descredenciadas e, consequentemente, a documentação foi abandonada. E aí, agora, o que acontece? Nós temos um conjunto de alunos que estão requerendo o seu lugar dentro dessas instituições, requerendo seus diplomas e estão buscando onde é essa informação? Nos documentos. Então, ora, se nós tivéssemos um trabalho cuidadoso de responsabilidade sobre a gestão documental dentro dessas instituições, será que a gente estaria se deparando com esse problema hoje? Me parece que não. O acervo entregue à UFPR conta com cerca de 3 mil caixas de arquivos. O material entregue estava desorganizado e em péssimo estado de conservação. Para realizar o diagnóstico, triagem, desinfestação e classificação dos documentos, a UFPR montou uma equipe interdisciplinar, contando com alunos de graduação e pós-graduação, professores e técnicos. Dessa maneira, contribuindo também com a formação de profissionais capacitados. E essa é uma vantagem de ter o projeto desenvolvido numa universidade, porque a gente aqui não está fazendo só a prestação de serviço, mas também como está fazendo um espaço de reflexão e de crítica. Então, nós sim temos criticado no sentido da necessidade de políticas públicas para pensar como devem ser mantidos os acervos acadêmicos das instituições, sejam elas públicas, sejam elas privadas. Nós temos diferentes modelos de universidades, de centros universitários e de faculdades. E todas essas estruturas possuem acervos acadêmicos que dizem respeito à realidade daqueles alunos, daqueles professores que passaram por ali. E a questão é como que esses acervos são guardados, como que se dá custódia e a preservação desses acervos e como que é feito também o acesso a esses acervos. Isso precisa ser alvo de política pública, não só do ponto de vista do acesso a esses documentos, como também do ponto de vista da preservação. Uma universidade que fechou as portas, o que ela faz com esse acervo? Uma universidade privada que está em funcionamento, ela deve informar para o MEC que tipo de informação, que tipo de dados, para que nós tenhamos garantia como sociedade de que esses dados vão ser preservados e que eles vão, de alguma maneira, garantir que as pessoas tenham o direito ao seu diploma, ao seu histórico escolar, a continuar a sua vida numa outra universidade. Então, nós temos, neste caso do projeto, duas faculdades que fecharam as suas portas, que faliram, e esses estudantes hoje precisam recorrer à justiça para poder exigir o direito da emissão dos seus diplomas. Para que isso não volte a acontecer, a UFPR tem se debruçado sobre o tema, produzindo conhecimento sobre a gestão de documentos ligados a instituições de ensino superior. Os resultados dessa pesquisa, que ainda está em andamento, vem trazendo contribuições tanto para inovações mais incrementais, como, por exemplo, pensar o planejamento de um projeto de gestão de documentos, pensar um projeto de gestão de documentos, desde o seu planejamento até a sua execução, se preocupando, como, por exemplo, a gestão de riscos que envolvem um projeto de gestão de documentos, pensar do ponto de vista conceitual de se trabalhar um projeto de gestão de documentos de maneira interdisciplinar e, ao mesmo tempo, entendendo a dimensão pós-custodial dessa gestão documental, ou seja, se preocupando com aquilo que se prevê nas normativas do Conselho Nacional de Arquivos e o que se prevê dentro da literatura, no âmbito da arquivologia, da ciência e da informação. Também do ponto de vista de uma inovação mais disruptiva ou de uma inovação que realmente ataque problemas macro, como o caso da gestão de documentos de acervos de instituições de ensino superior. Da forma como o próprio Ministério da Educação ou o INEP podem criar dispositivos para garantir que o acervo acadêmico dessas instituições seja um dos itens a serem avaliados, assim como tem outros itens, como a biblioteca, como o corpo docente, mas que a gestão de documentos também sejam preocupadas com isso e contribuir para que diversas normativas das próprias instituições públicas e privadas prevejam que a gestão documental, o acervo acadêmico sejam um dos itens a se preocupar quando do planejamento institucional de uma instituição pública ou privada. Então a proposta é entregar modelos que possam ser replicados em outras instituições ou replicados pelo próprio Ministério da Educação para sanar problemas como os identificados dentro desse projeto. Com o desenvolvimento do projeto, o grupo de pesquisadores tem indicado a necessidade de uma avaliação e fiscalização mais rigorosa da gestão documental das instituições de ensino superior. O MEC tem uma portaria publicada que é a portaria 360-22 e essa portaria fala sobre a digitalização dos acervos. Tem outras portarias que tratam da temporalidade dos documentos, que tratam da classificação dos documentos em termos de arquivo. Então existe alguma legislação mas a gente tem interpelado o MEC e todas as outras organizações e aí a gente se soma ao CONARC e as outras organizações do país que cuidam de arquivos dizendo que isso precisa ser alvo de uma política pública mais efetiva e de que o MEC também precisa ter as garantias de que esses arquivos estão em uma custódia adequada e com uma preservação adequada. Nós estamos falando por enquanto de documentos físicos que é o caso do projeto. Mas se a gente também for falar dos acervos digitais isso também é um problema. Os acervos digitais também precisam de um tipo de preservação e de características particulares de acesso que também precisam ser alvo de política pública. Para a arquivologia existem recomendações e protocolos do Conselho Nacional de Arquivos e também em forma de lei federal que orientam até os arquivos digitais. Mas para a gestão dessas informações digitais há uma grande variedade de programas em uso pelas instituições de ensino superior. Soluções ágeis mas que podem oferecer riscos à salvaguarda dessas informações se não forem tomadas medidas de precaução. E a gente percebe que algumas universidades adotam soluções proprietárias ou seja, foram soluções desenvolvidas para aquela instituição ela contratou ou ela mesma desenvolveu ou são soluções livres ou soluções que elas proprietárias que elas contrataram no mercado. Então existe essa realidade. A gente tem que considerar também a autonomia universitária no Brasil. Então haverá sim uma profusão de softwares e de soluções. Eu acredito que isso não é o problema. a questão que está dada é o quanto que esses softwares têm a capacidade de promover uma interoperabilidade. Esses softwares conversam com outros softwares? Que padrão de dados que padrão de metadados estão associadas nesses softwares? Porque isso vai determinar o quanto que esses sistemas conversam com os sistemas institucionais. E aí eu digo por exemplo com o próprio MEC. E se é um software proprietário quando você não tem mais a licença o que você faz? Você perdeu o acesso os arquivos foram exportados para um formato que você pode operar. Então a adoção de um sistema ela envolve refletir sobre a sustentabilidade desse sistema a longo prazo sobre a interoperabilidade dele porque você também tem que ter a capacidade de ou evoluir com o próprio software e os softwares eles tem versões eles tem versionamentos eles vão sendo aprimorados ou de trocar se for necessário. A escolha de um software não é simples. A adoção de uma solução única nem necessariamente a computação vai defender que seja assim. O que é importante é entender o quanto que esse software é capaz é robusto de evoluir junto com a própria instituição. A instituição é dinâmica ela vai evoluir a sociedade é dinâmica então ela vai aprimorando vai apresentando novas leis novas formas de apresentar um diploma novas formas de apresentar um plano de ensino outras leis vão sendo editadas e aí como é que você faz? O teu software tem que ter capacidade de acompanhar. Ao analisar a documentação das instituições que fecharam suas portas o grupo de pesquisadores da UFPR coloca em destaque o papel da gestão da informação a favor dos ex-alunos da FACEL e FANAC Quando nós falamos em instituições de ensino superior no nosso país é fundamental a gente problematizar o lugar do documento dentro dessas instituições não é possível nós pensarmos na vitalidade dessas instituições na manutenção dessas instituições no desenvolvimento dessas instituições sem colocar em pauta o papel dos documentos não só pelo caráter probatório mas porque via documento nós também podemos exercer aquilo que tem sido tão caro na discussão do campo da informação hoje a própria justiça social e a gente entende que o nosso projeto lá na sua ponta a partir de tantas metodologias e tantos percursos distintos nós temos ali um objetivo final que é dar condições para que esses alunos eles possam exercer os seus direitos nós estamos em algumas interações com a justiça então tem autores que entraram com processos para requerer a emissão dos seus diplomas então nós estamos em uma interação bastante sinérgica com o setor de inteligência do judiciário aqui do Tribunal de Justiça do Paraná para criar mecanismos de interoperabilidade para que eles tenham maior velocidade no acesso a certos documentos dos processos que estão sendo julgados na justiça então nós priorizamos por exemplo no projeto esses documentos de autores que estão requerendo isso na justiça direitos que se consolidam a partir do acesso organizado e facilitado de toda a documentação processada pelo projeto ao mesmo tempo em que gera conhecimento científico construindo referenciais e debatendo o tema de forma aprofundada para a justiça e para o Ministério da Educação dois acervos organizados ou seja esses dois fundos dessas duas instituições não só organizados mas tratados digitalizados e dentro de um ambiente que possa ser acessado para a justiça pela justiça melhor dizendo então é assim que nós entregamos materialmente esse resultado e do ponto de vista da geração de conhecimento técnico científico a partir de um conjunto de instrumentos e sobretudo um manual de trabalho que está sendo produzido no contexto da nossa coordenação que vai trazer apontamentos de como essa documentação ela foi tratada tecnicamente que inclusive pode servir de horizontes metodológicos para outros projetos da mesma natureza já a coordenação de pesquisa que cuida das atividades de pesquisa e extensão tem devolvido diretamente para a sociedade a partir do que? da produção de artigos capítulos de livros organização de eventos participação em eventos que tem potencializado aquele conhecimento que a gente tem produzido no âmbito do projeto A partir da organização e tratamento das documentações a Universidade Federal do Paraná passa a ficar responsável por expedir assinar e registrar diplomas e outros documentos acadêmicos dos alunos da FACEL e da FANAC Inscreva-se 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 Legenda Adriana Zanotto